Que os monstros vão lá se batendo, é. Ah, essa é a igreja aqui da frente. É aqui que é onde você matou aqui, né? Ah, então eu tenho. Pô, eu perguntando pra você, caralho. Ah, eu olhei e não achei, caralho. Não lembrava de nome. Tô louco? É que você tá no Wi-Fi, deve estar dando uma bugadinha, né? Minha voz tá ruim e grossa, é? Deu uma atrapalhada, mas dá pra entender. Tem a bonfire daqui já? Tenho. Ah, então você já fez tudo. Então nos resta apenas uma coisa, né? Macetar o gigante. Ah, então, peraí, então. Ah, não, já sei, já sei. Vamos fazer. Grava. E eu gravo, é. Grava, daí você posta melhor. Isso. Vamos fazer o gigante e eu gravo. Eita porra. Eita porra. Passarinho. Eita porra, foi você que fez esse bagulho? Aham. Tá gastando... Gastando mana? Ah, gastando vida também. É, já. A gente não acertou aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente pega o gigante. Onde é que é mesmo? É, pra cima mesmo. A gente vai ver a corrente daqui a pouco. É aqui, ó. Vai cair aí, hein? Vai cair aí, hein, ô pastel. Bora, José Antônio. Bora, Power Guido. Uma lapada só do gigante morrer. Bora. É, a hora que ele... A hora que ele mostrou o nariz dele. Eu não tinha reparado que ele tinha uma cara na barriga. Rolo, rolo. 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 Oh, louco, me pegou no ar. Nossa, eu não enxergo nada. Fui esmagado igual um incesto. Ai, eu chego lá. Nossa, eu achei que ia tomar. É, porque eu dei o pulo. Pegou meu hit legal na hora que você ia morrer. De nada pra ser salvo, viu? Agora... Nossa, muito da hora essa cena, mano. Vou até deixar de novo. Agora imagina que dor, velho. Muito da hora. Ah, é, 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 é. Nossa. Imagina o chulézão que não ficou, cara. Hahahaha. Muita churrascão, mano. Chulézão do ar, mano. Hahahaha. Hahahaha. Nossa. Como não dava pra piorar, os caras meteu um olho no meio do peito dele ainda. Oh, eu falei com o bagulho e explodiu em mim, mano. Meu amigo. Ele caiu? Ai, eu... Nossa senhora. Eu vou bater na cabeça dele. Ó. Ai, tomei a rolada Acabou, acabou a minha vida Falta pouco Nossa, tomei um foguete Vai Tomei também Não um pouco, não um pouco Nossa, nossa Morre, cara Morreu Morreu Você caiu Bem quando eu matei ele É isso mesmo? Vou ter que comemorar sozinho E aí E aí Obrigado.